Oi, oi pessoal, meu nome é Débora e eu serei a professora de gramática de vocês no Bill Explica. Bom, que língua se cobra na prova do Enem? É uma língua que privilegia não apenas a forma da língua, mas o sentido que ela constrói nos diferentes textos, considerando as variações, desde aquela linguagem empregada num sambinha de raiz bem malemolente, no texto científico, no texto acadêmico, no poema clássico. Vem comigo gabaritar essa prova. Eu espero vocês. Um beijo.